A MTV chega no Brasil em 90 ou 91 E ela meses depois chega no Recife Ela não chega no canal aberto Ainda no início dos 90 não tinha tanta TV a cabo ainda Não era tão acessível a TV a cabo Mas era no UHF Então quem gostava de música e era jovem Rapidamente espalhou que comprando uma anteninha de UHF Ali na Concórdia Você conseguia no canal tal Que eu não me lembro agora Captar a MTV Aquilo era um sonho E era um sonho que quando eu estava nos Estados Unidos Eu vi todo o processo O rap até 89 E o metal até 89 Só tinha uma hora semanal na MTV americana Cara é muito pouco Para o que o rap explodiu nos anos 90 Era muito pouco ali E eu vivia isso Quando a MTV chega Aí ainda tinha esse programa que era o Yo MTV Raps E o de metal era o Headbangers Ball A festa dos Headballs no sentido de festa Que os americanos usam Não de bola E aí vem essa fonte de informação Que é a MTV Brasil chegar no Recife Velho Isso era 90 Para 91 O Manifesto Mangue 30 anos no ano que vem É de 92 Assim no começo Quando se fez as misturas Tipo o Science nasceu um zumbi A gente botou o nome de Mangue Foi colocado o nome de Mangue Com essas misturas Então a mídia colocou mais um beat Não deixa de ser uma batida também Além de uma atitude Então é por aí Parecia um sonho Porque a mesma empresa Que era dona da Rádio Cidade E dessa franquia da MTV aqui no Recife Ela põe no ar a 89FM a Rádio Rock E começa uma correria das bandas da cidade Para gravar uma demo de boa qualidade Para ter a possibilidade de tocar na rádio Porque as duas únicas bandas Que tinham vinil naquele momento E ainda muito fortemente influenciadas Pelos anos 80 Pelo Bauhaus Pelo The Cure Aquela coisa mais gótica dos anos 80 Que era o Tempo Nublado E a Academia do Medo Essas duas que tinham vinil Já tocavam E eram as que mais tocavam Locais Dentro da programação da 89FM A demo do Paulo Francis Vai Pro Céu Foi a primeira demo Com capinha bonitinha Que eu recebi na loja Para vender E que também tocava na 89FM Infelizmente Chico sai em Ensinação Zumbi Mundo Livre SA Já em 92 Com o lançamento do Manifesto Mang E a rádio acho que dura até setembro de 92 Eu não cheguei a ouvir na rádio Mas Chico disse que tocou Mas ainda eram experimentos E de repente a rádio sai do ar Sem avisar Sem nada E a TV Pernambuco E a TV Pernambuco Que era num outro canal naquela época E era TV aberta Tinha um debate Que era Se eu não me engano Era Pernambuco na TV Uma coisa assim E rolou um debate Sobre o rock em Pernambuco E eu fui chamado Para participar E o pessoal da rádio rock Foi chamado E mandaram Uma assessora de imprensa E aí perguntaram a ela Olha Por que a rádio saiu do ar Tinha anunciantes Não é porque Quando a gente ia vender anúncio Para os anunciantes Assim Voltado para o público jovem Eles diziam Que quem ouvia aquela rádio Era doido e maconheiro E aí a gente não conseguiu Viabilizar a rádio Então Quem tinha que ter feito Um festival Com as bandas Com o poder de fogo Que tinha de divulgação Era a rádio Mas a galera Não teve as ideias E nem vivia a cena Eles Era um comércio Que não tinha sensibilidade Para ver o que estava acontecendo Na cidade E aí cara Como eu ia para tudo Eu ia para Eu fui para o lançamento Desses discos Que eu disse Do Tempo Nublar Da Academia do Medo Eu ia no ensaio Do Maracatu Na São Pernambuco No Mercado da Ribeira Na Cidade Alta Eu era jovem Não tinha conta para pagar Morava com minha mãe Meu padrasto E eu ia para tudo Eu transitava na cena Da cidade Não só musical Eu conheço os artistas visuais Os atores Os diretores Da minha geração Isso me deu legitimidade Para pensar o Abril para o Rock Perigo, perigo Não tem que ser Perigo Pagar, devagar Tchau, tchau.